Todas as senhoras, nossos honrosos convidados, saudar a toda a mesa composta, em nome do ex-deputado estadual, meu particular amigo e conselheiro do Tribunal de Contas, Rui Huber Coimbra, saudar a todos os nossos pastores que nos agraciaram aqui com a palavra de Cristo e dizer deste momento ímpar que estamos vivendo nesta casa. Ímpar por quê? Estamos falando de uma história de toda a nossa civilização, de uma história que se completa neste dia, 500 anos. Não, estamos falando de muito mais do que isso. Estamos falando da oportunidade que nos foi nos dada, há 500 anos atrás, a oportunidade de conhecer a forma de conquistar a graça. É por isso que somos tomados aqui, por emoção, por alegria. Tem uma foto na minha casa de 35 anos, mais ou menos. E aquela foto, para mim, tem um sentido muito grande. A foto do meu finado pai, com um serrote na mão, cortando uma tábua em cima do cavalete, para construir a primeira igreja luterana na cidade de Vilhena, a minha cidade. Mas, como foi dito aqui, muito bem dito pelo pastor Volmir, tudo o que aqui fizemos, tudo o que aqui fizemos, ou aqui faremos, nesta casa, que eu já estou no meu terceiro mandato, 12 anos, muita coisa eu já vi passar aqui, muita coisa. Coisa boa, coisa alegre, coisa ruim, coisa triste. E, como foi dito, cada um de nós, eu, cada um de vocês, nós temos a obrigação de trabalhar. Trabalhar para o sustento da nossa família. Trabalhar para cumprir com a nossa obrigação de cristão, que é de ajudar a anunciar o evangelho. Mas, tudo isso, a foto que eu falei da ilustração, e que me tomou pela emoção. O trabalho que aqui desenvolvemos, pela nossa missão. E a nossa obrigação de ser humano, de anunciar o evangelho, tudo é muito pouco para conquistar o céu. Por isso, nós enaltecemos aqui, mais uma vez, a graça. A graça que só Deus pode nos conceder. Muito obrigado. Que seja abençoado este, e muitos e muitos mais, 500 anos. Obrigado. 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 Obrigada.